Agnes, meu amor, quem poderia imaginar que aquela ligação que recebi da Carol em agosto de 2017 se transformaria nisso tudo que estamos vivendo agora. Carol, muito obrigado. Logo que comecei a escrever essas poucas linhas, automaticamente fui transportado para Paulista, em frente do prédio da Fiesp, num sábado à tarde, olhando de um lado para o outro até que nos encontramos. Claro que contar aqui tudo o que vivemos naquele dia precisávamos de algumas horas, mas coisas importantes como cornetas, Copenhagen, árvore, hambúrguer, metrô parada inglesa, Paul e primeiro beijo. Já resumem bem o que passamos e a partir de então nossa história começou a ser escrita. Você foi guerreiro, hein? A começar nosso primeiro encontro, famoso, aquela exposição de arte na Avenida Paulista, bem a nossa cara, bem a minha talvez, para já mostrar que você teria que aguentar. E já naquele dia eu comecei a te conhecer melhor e foi inevitável não abrir meu coração para você. Eu já te falei algumas vezes e nunca vou cansar de repetir. Você foi a mão que me puxou do fundo do poço e me trouxe à luz para reorganizar a minha vida e seguir em frente. Te escolhi porque vi algo que não vim mais ninguém. Eu nem sei explicar, mas desde que você entrou na minha vida não fez mais sentido não ter você na minha vida. Você traz uma segurança para o meu coração, você tem um caráter idôneo, é esforçado, dedicado, disposto. Te admiro muito pelo coração que você tem. Desprendido, se entrega às causas, às pessoas. Só tem cara de durão, mas é o cara mais gentil que eu conheço. Hoje fazemos promessa ao pé de uma árvore, como no dia que nos conhecemos. E no dia que eu te dei o sim, que me trouxe até aqui. O meu sim hoje significa a minha entrega toda a você. O meu sim hoje marca um novo tempo, um começo de um novo ciclo, de um novo relacionamento. O meu sim hoje significa em alto bom som, eu te amo. E esse sim também significa para sempre. Que Deus nos una com a benção dele perante todos, como um dia já une os nossos corações e planos. Ovelhinha, coração, ursinho. Eu amo você. E para finalizar, quero lhe dizer um versículo que resume tudo o que estou sentindo agora e que será o meu direcionador a partir de hoje, pois estar ao seu lado é maravilhoso. O versículo está em Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Obrigado por me fazer tão feliz. Dadá, te amo assim de tudo. E aí então E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto